Você conhece o CVV? O Centro de Valorização da Vida é um grupo formado por voluntários que dedicam parte do seu tempo para ouvir os problemas de outras pessoas. Aqui no município, o grupo trabalha com 18 voluntários. O CVV Itapema está há seis anos na prevenção do suicídio e na valorização da vida. Nós somos um grupo de voluntários que damos plantão diariamente das 8 às 12 horas. O coordenador do CVV utilizou a Tribuna do Povo para mostrar os dados de 2017 para os munícipes. E os números surpreendem. Foram 10.672 atendimentos em Itapema. O CVV se coloca à disposição para a comunidade para dar palestras gratuitamente para empresas, escolas, professores. Enfim, qualquer associação pode chamar o CVV para falar de suicídio, valorização da vida e arte de saber ouvir. Se você precisa de ajuda, se precisa desabafar, ligue 188. O sigilo das ligações é garantido.